A UFRJ é o mundo, imagina, e você falar, caraca, eu passei pra faculdade, não conheço ninguém. É, dá um certo medo. Mas eu tinha acabado de vir da Nova Zelândia, eu fiquei lá três meses. Porque assim que eu passei no vestibular, o meu vestibular foi um vestibular que atrasou. Então, em vez dele ser em dezembro, a gente fez uma prova, eles cancelaram essa prova, graças a Deus, porque eu tinha ido muito mal nessa prova, não ia ter passado. E aí, a gente fez uma nova prova. E aí, essa nova prova, aí foi aí que a gente passou. Então, a gente começou só em setembro, porque teve greve, porque meio que atrasou tudo, entendeu? Então, a gente começou em setembro, e eu queria ter feito o high school, o final do high school, nesse finalzinho, mas acabou que deu errado, porque as datas começaram a bater. Então, eu fiquei só três meses, e aí fiquei fazendo o curso de inglês mesmo na Nova Zelândia. Por que eu fui para a Nova Zelândia? Porque era mais barato, o de dólar era mais barato. Muita gente vai para a Nova Zelândia. É, e eu gostei muito de ir para lá. E era o inglês britânico. Eu também não fui para a Nova Zelândia. Era o inglês britânico, e eu fiz cultura inglesa. Então, tipo, eu falei, ah, legal, vou para lá, então. Já dá para assistir The Crown. Exato. Gostou? Gostou? Já tem passado três meses? Sim, gostei. Mas assim, caraca, eu hoje penso, falei, gente, como minha mãe deixou. Que loucura, assim, né? Se 18 anos... Mas eu fui para a casa de alguém, aquela coisa que vai para casa, aí para chamar de mãe, E era uma casa de tailandeses. Jesus. Então, eles... Muito diferente a cultura. O pai da casa era neozelandês, mas ela era tailandesa, a mãe. E só que ficavam, em vez de ser uma família tradicional, pai, mãe, os filhos, Tinham vários quartos, então ficavam várias pessoas de várias nacionalidades, entendeu? Então, tinham tailandeses, chineses, japoneses, tinham muitas pessoas orientais. Falei, gente, caraca, gente, como é que eu vou aprender inglês aqui? Não, aí você ia ter que aprender mesmo, porque você ia falar tailandês, chinês. Não, mas assim, a ideia de você ir para uma família que fale inglês, é você ficar falando com a família o tempo todo, né? Exatamente. Daí eu pensei, eu falei, cara, não tem condição. Foi aí o meu primeiro desafio, que eu falei, mãe, eu não vou ficar aqui. Ela falou, minha filha, você vai ter que se virar aí. A passagem de volta só daqui a 90 dias. Exato. Ela também. Se vira. Ela falou, minha filha, se vira aí. Aguenta os chineses aí. Para você conseguir ir para outra casa. Daí eu tive que ir falar, o meu curso de inglês era meio que o responsável por fazer essas coisas, entendeu? Aí você foi lá pedir para trocar. Daí eu falei, eu posso trocar de casa e tal. Aí eu fiquei uma semana nessa casa, tanto é que eu falo para o Ita. Ele fala, vamos comer uma comida tailandesa? Eu falo, de jeito nenhum, eu odeio comida tailandesa. E ele falou, cara, você não consegue pensar que pode ser que ela cozinhe mal? Por exemplo, comida brasileira. Tem vários brasileiros que cozinham mal. Não significa que você não gosta de comida brasileira? É, realmente, sem razão. Tá bom. Eu vou provar a comida tailandesa. Porque a comida dela ficou horrorosa. Eu peguei, gente, horrível. Era muito ruim, era muito apimentada. E também, eu tinha 18 anos, né? Eu acho que nosso paladar vai mudando também. Vai, com certeza. Acho que era uma mistura de tudo, né? Uma mistura de tudo, chegando em um lugar novo, tailandês. O pessoal falando uma língua que eu não sabia qual era. O seu irmão foi para o Auckland, né? Eu nem sei. Eu fui para o Auckland. Também foi o meu lugar. Que todo mundo acha que é a capital. E não é. Não é. A capital da Nova Zelândia é Wellington. Ah, é Wellington. Ah, verdade. Obrigado. 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 Obrigado.